O Vida de Vaqueiro 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 Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você, sem você não posso mais ficar Olha aqui, hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no gaxinim Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no gaxinim Pegando no gaxinim, ó meu amor, não faz assim Eu vou pegar no gaxinim, ó meu amor, não faz assim A minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite sem pegar no gaxinim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite sem pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim, ó meu amor, não faz assim Eu vou pegar no gaxinim, pegar no gaxinim, pegar no gaxinim, ó meu amor não faz assim Eita forrózão, ó meu parceiro preto do palácio do forró, salão da Winni Maia, tá comigo Olha que hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim, essa noite eu sonhei pegando no gaxinim Olha que hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim, essa noite eu sonhei pegando no gaxinim Vou pegar no gaxinim, pegar no gaxinim, pegar no gaxinim, pegar no gaxinim, ó meu amor não faz assim Pegar no gaxinim, pegar no gaxinim, pegar no gaxinim, ó meu amor não faz assim A minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim, porque passei a noite sem pegar no gaxinim A minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim, porque passei a noite sem pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim, pegar no gaxinim, pegar no gaxinim, ó meu amor não faz assim A minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim, porque passei a noite sem pegar no gaxinim, ó meu amor não faz assim Ô pateira, mas de forró, toca minha puxada quente Fora meu parceiro preto, ouve no palácio, no forró Salão da Winni Maia, a Ariel do Monteiro, soluções gráficas Eita forrózão! O nome dele é Lucas Divulgações, estourou de vez Lucas da mídia, aquele abraço Galera massa de Apodi, Rio Grande do Norte Turma cor de Mossoró Tu fala que não liga, porque o povo diz Tu fala que não liga, porque o povo diz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Tu fala que não liga, porque o povo diz Tu fala que não liga, porque o povo diz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Canal DLS, estourou de vez Mulheres com Joias, Wendel Alves, Lucas Feitas Patrocinadores Oficial Diz que não é casal Nutella, que é casal raiz Mas todo mundo sabe que a história contradiz Vive de status, pochando com o namorado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, vai Tu fala que não liga, porque o povo diz Tu fala que não liga, porque o povo diz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Tu fala que não liga, porque o povo diz Tu fala que não liga, porque o povo diz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Olha o swing da banda que toca no seu pai dão Estourou de vez Vai, chama Leito no frango Respeita a empresa do frango Meu parceiro Jânio do Frango Alô, Gerson Ferreira Os boys indo no game Canal Play por Roseiro Repertório novo Cara, massa de grato, aquele abraço Meu parceiro Renato Cruz Galera do Piauí Chamar Sucesso, pisadinha de luxo, hein? Estourou Aquele abraço já o cantor Flávio, só adesivos, bruno, celulares E as jovinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível As jovinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada na minha pegada e já chegou no nível As vai, 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 danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai, danadinha, vai E vai novinha, vai novinha, vem novinha O que tu bebe que tu fica assanhadinha E vai novinha, vai novinha, vem novinha O que tu bebe que tu fica assanhadinha Tu tá viciada na minha pegada e já chegou no nível rádio Vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai, danadinha, vai E vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai Chama no suri, chama no suri, chama no suri Lava jato, pai de filhos, tamo junto, hein Localizado nas malvinas Minha jovinha tão evoluindo Ela já tão subindo de nível A jovinha tão evoluindo Ela já tão subindo de nível Tá viciada na minha pegada e já chegou no nível rádio Vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade Armando da S10, armando da S10 E vai novinha, vai novinha, vem novinha O que tu bebe que tu fica assanhadinha E vai novinha, vai novinha, vem novinha O que tu bebe que tu fica assanhadinha Tu tá viciada na minha pegada e já chegou no nível rádio Vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai, danadinha, vai Olha o swing, olha o swing, olha o swing Da banda que toca no seu palidão E vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade, na maldade, na maldade Paredão super pop, soro de vez Paredão branco Galera massa de Apodino, Rio Grande do Norte Samu do Corte Wendel Alves, estourou Jubileu, divulgações do Crato Aquele abraço, pai Tem que entender Tem que entender Que eu sou sonando História que é sucesso É de um patrão Ao vivo Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonando Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonando Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonão Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada, vai Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada e toma sua danada Eu amo a cachorrada e toma sua danada, sim Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada e toma sua danada Se isso é um problema eu vou ter que te falar Eu não quero me curar, não quero me curar Se isso é um problema eu vou ter que te falar Eu não quero me curar, não quero me curar Se isso é um problema eu vou ter Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada, vai Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada e toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada e toma sua danada Eu amo a cachorrada e toma sua danada Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada e toma sua danada Eu amo a cachorrada e toma sua danada Se isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Não quero me curar Se isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Não quero me curar Se isso é um problema eu vou ter que te contar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada e toma sua danada Eu amo a cachorrada e toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada e toma sua danada Eu amo a cachorrada, assopra minha galega Estoura que é sucesso, aê Sandrinho do Tordim, e estourou Engifari, bora Patrick, tamo junto, hein